Depende de você agora Ou fica de uma vez ou vai embora Tira o pé de cima do meu coração Se você quer voar, que voa então Você querendo, eu te deixo solta Mas você sabe que sempre tem outra Eu sei você, também tem outra alguém Mas tudo bem, vai Aqui ninguém é de ninguém E só chega fim de semana que a gente casa Beijar na boca, fingir que não teve nada E só chega fim de semana que a gente casa Segunda-feira a gente se separa E só chega fim de semana que a gente casa Beijar na boca, fingir que não teve nada E só chega fim de semana que a gente casa Segunda-feira a gente se separa É, Tulião, essa mulherada não quer saber mais de nada, sério não É meu irmão, o negócio é o seguinte A gente pega no final de semana, na segunda-feira a gente larga Depende de você agora Ou fica de uma vez ou vai embora Tira o pé de cima do meu coração Se você quer voar, que voa então Você querendo eu te deixo solta Mas você sabe que sempre tem outra Eu sei você, também tem outro alguém Mas tudo bem, mas Aqui ninguém é de ninguém E é só chega fim de semana Que a gente casa Beija na boca, finge que não tem nada É só chega fim de semana Que a gente casa Segunda-feira a gente se separa É só chega fim de semana Que a gente casa Beija na boca, finge que não tem nada É só chega fim de semana Que a gente casa Segunda-feira a gente se separa E é só chega fim de semana Que a gente casa Beija na boca, finge que não tem nada É só chega fim de semana Que a gente casa Segunda-feira a gente se separa É só chega fim de semana Que a gente casa Beija na boca, finge que não tem nada É só chega fim de semana Que a gente casa Que a gente casa Segunda-feira a gente se separa É só chega fim de semana É só chega fim de semana Que a gente casa Obrigado.